Boa tarde, Francisco José, todos que fazem a Rádio Regional e o povo ipuense. Todos vocês são muito importantes nesse momento, porque culminância é encerramento, é o auge. E nós estamos encerrando o mês de março de 2016 com uma homenagem especial à mulher ipuense, essa mulher forte, participativa, criativa, inteligente, muito especial. E nós estamos muito felizes porque o mês de março é dedicado também à poesia. E a mulher é poesia, a mulher faz poesia, a mulher inspira poesia. Então é um momento interessante que nós vamos fazer a culminância envolvendo as escolas que participaram do projeto, nas três vertentes da nossa academia, letras, ciências e artes. Os jovens da escola fundamental, do ensino fundamental do município, participaram com poesias, com prosa, com arte, com desenhos, com pinturas e com projetos, projetos científicos na área de ciência. Então foi muito bom porque houve um entrosamento e a nossa pretensão é fazer esse entrosamento cada vez maior com todas as escolas ipuenses, com a sociedade, com quem ama a cultura ipuense. E um estímulo também para a nossa classe estudantil no desenvolvimento dessas três vertentes, desses três segmentos, letras, ciências e artes. E como é que foi a participação? Foi boa? Foi boa, foi boa porque a primeira vez nós fizemos reunião, convidamos todas as escolas do ipu, as municipais, as particulares e as estaduais e foi uma participação interessante. O que importa mesmo é quem participa com boa vontade, mostrando a que veio. Então nós ficamos felizes com essa participação. Os jovens, assim, de uma forma muito inteligente, interpretaram muito bem o sentido do Iracema Terra Viva. Por que Iracema Terra Viva? Você até poderia perguntar o significado desse tema. É que Iracema já é o nosso símbolo maior de inspiração. Iracema Terra Viva, representa a mulher ipuense, suas origens, sua participação na sociedade. E Terra Viva, porque a mulher é como a terra, é produtiva. Tanto a mulher produz a vida, como a vida produz a mulher. Então é muito bom que a gente focalize essa participação e simbolizando a Iracema como terra produtora. Que ela produziu o primeiro cearense mestiço, que foi o Moacir, que foi o filho do sofrimento dela. E isso é uma simbologia muito forte para o ipu, para os jovens. É isso. E no encerramento deste projeto, nós teremos a homenagem a 12 mulheres. As mulheres ipuenses representadas pelas artes, pela ciência e pelas letras. São 12 mulheres grandes, participativas, fortes da sociedade ipuense, que foram selecionadas, que são representantes dessas três vertentes da nossa academia. E elas serão agraciadas, com certificados, com medalhas, com comenda. É um trabalho muito interessante, é o primeiro nosso grande trabalho e com certeza vai ser muito agradável. Passa aqui para a professora Aldânia, que é diretora sociocultural da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Professora, você está fazendo parte da formação, da preparação desta programação da próxima quinta-feira. E nós teremos aí de atividades nesse dia da culminança, no dia do encerramento desse projeto Irassema Terra Viva. Um abraço e boa tarde. Boa tarde, Chico Zé, que bom revê-lo, né? Eu queria deixar um abraço para todo o pessoal da regional, na pessoa do meu amigo Hélio. E realmente nós estamos fazendo parte de uma diretoria democrática e transparente da ILCA. E essa diretoria tem como carro-chefe uma pessoa que a gente tem como norte, um grande desenvolvimento na sociedade educativa, que é a dona Natália, que além de ser amiga, ela é uma pessoa que sempre norteou as nossas vontades e os nossos desejos de realizar dentro da sociedade Ipuense. Um abraço à minha amiga, dona Natália. Bem, realmente a nossa diretoria, que eu acho lindo e eu digo sempre que imortais são as obras, né? Realmente está desenvolvendo esse projeto da Irassema Terra Viva, porque o nosso Ipu é uma terra viva, ativa, é uma terra totalmente diferente das demais que me desculpem, no sentido de sempre ter, no seu cerne, do seu andar, fortalecer o celeiro de cultura que é o Ipu. Então, pensando nisso, a nossa diretoria da ILCA desenvolve esse projeto que será culminado amanhã, a partir das 7 horas da noite. Temos como parceiros incondicionais as escolas públicas do município, do estado e, infelizmente, nós não temos a participação da particular, mas que foram convidadas. Mas, queremos dizer que o nosso foco é realmente enaltecer e abraçar as mulheres que se destacaram na nossa terra. São tantas, Chico Zé, são muitas, meu povo, mas 12 foram escolhidas e entre as 12 ficam 3, porque são 3 vertentes, como a dona Natália falou, nós vamos trabalhar as artes, nós vamos trabalhar as letras e vamos trabalhar as ciências. Dentro desse contexto, os alunos que brilharam, que atuaram, vão se destacar também dos seus projetos feitos nas escolas, nos seus cantinhos, que precisam sair, sabe? As escolas precisam estar abertas para a sociedade civil, para mostrar também as suas ações e os seus projetos de vida. Quer dizer, alunos serão premiados pelos projetos que desenvolveram na escola, em cima dessas vertentes, desses temas. Exatamente, alunos serão premiados, com certificados, os professores também serão agraciados, terão medalhas, os alunos, e então é um kit, terá um kit também, então assim, é uma junção do trabalho de homenagear as mulheres, e essa homenagem parte também dos alunos, eles, cada um tinha um tema que envolvia a mulher. Então, a gente está juntando várias vertentes da sociedade dentro de um só projeto. Então, assim, eu gostaria de agradecer à Rádio Regional por esse espaço, e que a nossa diretoria, que imortais são as obras, a gente vai desenvolver e culminar esse trabalho, Iracema, Terra Vida. Muito obrigado, professora Aldânia, foi um prazer em revê-la nessa entrevista tão importante. Professora Natália Viana, encerrando, fechando a nossa matéria, a nossa entrevista de hoje, mais alguma consideração sobre o assunto? Agradecer. A primeira coisa que a gente deve fazer em qualquer atividade é agradecer, para não correr o risco de esquecer de agradecer, que quem sabe agradecer, sabe fazer muita coisa. Agradecer à Rádio Regional, ao blog Francisco José, ao blog do Fagner, que são nossos parceiros, que divulgam nossas ações, e esse momento, se Deus quiser, vai ser agradável e vai enriquecer a cultura e poética. Forte abraço, boa tarde.